Olá, nossa conversa de peso de hoje especialíssimo, né? Conversando com a prefeita reeleita de Novo Hamburgo, Fátima Daut. A gente faz um convite desde já para que vocês acompanhem nas nossas redes, no nosso YouTube, nas entrevistas passadas. A gente pôde conversar um pouquinho sobre o perfil dela e nos momentos seguintes a gente falou muito da gestão nesses últimos anos na cidade de Novo Hamburgo. Agora, evidentemente, eu quero saber como está esse momento pós-eleição, como está a prefeita e a cidadã Fátima Daut passado tudo isso, mas ainda diante de uma Covid que, infelizmente, mostra números agressivos aqui na nossa cidade, na nossa região. Mas, sobretudo, que vem pela frente. Quatro anos renovadas essa gestão, como vai ser Novo Hamburgo, como ela espera enxergar Novo Hamburgo lá em 2024. Prefeita Fátima Daut, que honra poder estar conversando com a senhora. Muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui conversando e conversando também com os telespectadores, com os ouvintes, com o pessoal que acompanha aqui o Conversa de Peso. O prefeito, o Aurelio Decker falou bem, a senhora está com uma cara boa, prefeito. Já deu para dar uma descansada ou é descansar trabalhando? É descansar trabalhando, descansar trabalhando. E eu não consigo, né? Isso é uma característica minha. Eu lembro sempre de um ditado que a minha avó dizia, que quem trabalha muito com a cabeça descansa quebrando pedra. Então, quando eu tenho um diazinho assim de folga, eu arranjo alguma coisa para fazer. Isso a minha família já sabe que é assim. Prefeito, é uma campanha dura. Difícil. Que ressentimentos e que aprendizados ficam desses últimos 45 dias intensos, prefeito? Bom, primeiro uma alegria imensa, né, de ver a votação e ter esta votação, ser a mais votada em todos os bairros da cidade. Eu tenho que agradecer muito a todos, né? A todos, a cidade de Novo Hamburgo. Eu sentia isso durante a campanha. Então, aquele período em que eu estava em cima do caminhão, andando por Novo Hamburgo, eu sentia esse carinho, eu sentia os abraços. Era muito bonito de ver. E, ao mesmo tempo, isso dá uma responsabilidade muito grande também. Então, primeiro, agradecer bastante. e dizer que a campanha, de fato, foi uma campanha com coisas horríveis, que aconteceram, que a gente não pode permitir que aconteça na política. Então, acho que fica essa lição do que não se deve fazer e que a gente vê essas mentiras plantadas, acusações falsas, né? Tudo isso hoje corre, eu pedi que o nosso jurídico siga em frente com estes processos, porque as pessoas... Não terminou, então. Não. Precisa ter responsabilização. Exatamente. Não dá para fazer, achar que porque é uma campanha política, pode tudo. Isso não pode acontecer. É isso que nós temos que banir da política. Por isso que a política no Brasil está do jeito que está. Porque acham que na campanha pode tudo, aí depois todo mundo esquece e na próxima é tudo de novo. Não. As pessoas não podem confundir. Direito de expressão com direito de agressão. A gente tem que... Então, infelizmente, as pessoas aprendem sendo responsabilizadas por aquilo que fizeram. Então, acho que fica a lição do que não se deve ser feito. Eu mantive a minha postura, a mesma Fátima de sempre, conversando, falando, tentando chamar atenção para aquelas mentiras que eram plantadas. E, graças a Deus, a comunidade, durante quatro anos, o resultado dessa eleição é o resultado de algo que aconteceu durante quatro anos. A construção que se fez em cima de um trabalho, em cima de um amor pela cidade, aí nós tivemos este resultado. O prefeito, eu vejo esse amor, te dei os parabéns já em outros momentos pela eleição, faço de público. A gente viu a tradução desse amor por uma votação maiúscula, prefeito. Foi uma vitória acachapante. Sim. E isso é que dá responsabilidade. Nem internamente vocês imaginavam lá que o número fosse tão expressivo, né? Não, eu comecei a perceber que seria quando eu subi no caminhão. Então, eu estive como prefeita, eu não, em nenhum momento tirei férias para fazer campanha. Eu estava atuando como prefeita e tirava, então, o período do final de semana, aquele período vago que eu podia para fazer a campanha. E ali, então, eu subi em cima do caminhão, que foi o que eu fiz na outra campanha também, e andar pela cidade e ver as pessoas, conversar com as pessoas. E eu senti, ali eu disse, não. Ali eu vi, quando eu andava pela cidade, vi essa demonstração de carinho, quem está assistindo, muito obrigada. Era impressionante, fazia um coraçãozinho, as famílias corriam para a frente da casa, as pessoas diziam para mim força, e era lindo de ver, lindo de ver. Então, isso tudo me dá uma responsabilidade, mas me dá um amor tão maior também pela cidade e pelas pessoas da nossa cidade, que a vontade é fazer cada vez mais para o Novo Hamburgo. Eu falei publicamente com o Teuvi, estava conosco no Estação Hamburgo, o vice-eleito, Marcio Líderes. Eu conversei um pouco sobre uma situação que pode parecer comum, mas que nem sempre é assim na política, que é a disponibilidade do agente público. Que, claro, é eleito para dar satisfação ao povo, para trabalhar pelo coletivo, mas que, às vezes, se embusta de uma máscara que não existe, prefeito. E elogiava a senhora publicamente, porque foi sempre muito direta, muito atenciosa, muito gentil, muito prestativa, com todo mundo que te provocava em vários momentos. E, claro, algumas pessoas não tiveram seus preitos atendidos no último ano, sobretudo nesse momento de pandemia, porque, óbvio, que não tinha como atender os interesses de todo mundo. Foi um ano difícil. Saúde, diversa economia, gente morrendo. Então, um ano tense, dramático. Sim. Mas, mesmo durante a campanha, trabalhando na prefeitura, fazendo campanha lá de manhã, no fim do dia, era 11h30, meia-noite, a prefeita lá respondendo, não só a mim, a colegas da comunicação, a pessoas da nossa comunidade, incansável. Então, para mim, isso merece ser destacado publicamente. Não acho que seja uma questão pessoal. Pelo contrário, sei que ela é uma questão coletiva e que parece óbvia, mas que não é. E também não precisaria ser dessa forma tão próxima, tão atenciosa como a senhora sempre é. Então, fica esse recorte de uma pessoa que realmente está ali dedicada, quando a gente fala 24 horas... 24 horas. É, 24 horas. É. Com desafios enormes, que a gente já falou em outros momentos, que foram os últimos três anos para ti, mas eu quero fazer esse recorte desse último ano especialmente. Nossa. Prefeita, nem em vestibular seria tão difícil passar, né? É, o Covid foi algo, está sendo algo, assim, impressionante, né? Eu, com toda a experiência que eu tenho, me formei para gestão de cidades, é um tema que eu gosto muito, mas ninguém tem, não vem dizendo, olha, tu vai assumir, mas lá no último ano tu vai ter, então te prepara, porque no último ano vai ter uma pandemia mundial, né? E tu vai ter que dar conta. Então, isso não vem, isso acontece e o gestor público precisa estar sempre preparado para isso, para essas eventualidades que ocorrem e que são, numa cidade o problema nunca é pequeno, numa cidade o problema sempre é gigante. Então, houve, isso eu usei, falei muito durante a campanha, eu passei pela greve dos caminhoneiros, a cidade conseguiu passar recolhendo lixo, conseguimos estar com, durante a greve dos caminhoneiros, o hospital ter medicamento, soro, me lembro que eu recebi a ligação do hospital... Oxigênio? Tudo, eu me lembro que eu recebi, eu me lembro de uma ligação que eu recebi do hospital dizendo, na greve dos caminhoneiros, prefeita, nós temos soro para mais três dias. Imagina. Soro num hospital. E aí nós tínhamos que fazer uma operação, o general Roberto Newton foi sensacional, nós fazíamos uma operação, ali dá para escrever um livro, na greve dos caminhoneiros, dá para escrever um livro do que nós tínhamos que fazer para conseguir trazer mantimentos para a saúde, trazer gasolina, óleo, desculpa, óleo, para os carros da coleta de lixo poderem passar, os ônibus circularem com linhas, pelo menos, o mínimo possível para que não parassem a cidade, porque imagina ficar tantos dias sem coleta de lixo numa cidade. É algo que causa, e nós conseguimos passar, então, pela greve dos caminhoneiros ali, de uma forma que tudo funcionou. Então, ali eu respirei e pensei, ah, que bom. Aí veio o alagamento, aquela chuva histórica. E isso tudo acontecendo, obras da cidade, né? A revitalização do centro, os bairros, tudo que a gente estava fazendo. E aí veio a chuva histórica na cidade. E aquela chuva foi muito boa, porque foi ali que nós conseguimos identificar na cidade todos os pontos de alagamento. E ali que veio todas as obras de macro-drenagem. O que aconteceu foi que, quando deu aquela chuva imensa, eu fui para dentro da enchente, eu me lembro de estar tirando uma pessoa lá no bairro industrial, ajudando, e ele olhou para mim e disse, o senhor não é a prefeita? E eu disse, sou. E ele começou, mas eu nunca vi, pelo amor de Deus, senhor, vamos sair, né? Porque tinha água, fio de luz, tudo. Então, a partir dali, a gente montou aquele QG lá na FENAC. Largamos um mapa, pegamos aquela mesa imensa da FENAC, largamos um mapa de Novo Hamburgo imenso, criamos a central telefônica dentro da FENAC, com números que a gente disponibilizou para a cidade. E as pessoas iam ligando e nós tínhamos a defesa civil nos passando informação e tudo era colocado naquele mapa. Onde tinha alagado, como tinha sido. Aquele mapa vai ficar guardado. Então, dá para fazer um quadro, porque ele é imenso. Mas, aquele mapa ali mostrou todos os pontos de Novo Hamburgo que poderiam alagar. Primeiro, os que alagavam com facilidade, porque foram os que mais tiveram problema durante aquela chuva. Depois, os outros. Então, ali nós temos um mapa de todas as áreas de risco da cidade. E nós começamos a trabalhar, em cima disso, o problema de macrodrenagem no município. Conseguimos resolver muito com a macrodrenagem. E aí vem o que precisa ser feito agora nos próximos quatro anos. Nós temos ainda problema de microdrenagem. E algumas coisas de macro ainda, para que a gente consiga fazer isso, que a cidade não sofra tanto com os alagamentos. Mas está mapeadinho. Tudo mapeado. E depois vem o Covid. Pois é, prefeita. O Covid, nessa nova onda, nessa sequência de primeira onda, segunda onda, enfim, acho que isso é o que menos importa. Mas ela é muito pelo desrespeito das pessoas ou pelo cansaço de todo mundo. Todo mundo quer que esse negócio termine. E é óbvio que a solução não é mágica. Ela é mais esforço, mais dedicação, mais cuidado. Todos nós estamos aqui, nós, numa distância muito boa, conversando para frente. Já nos higienizamos tudo antes de começar. Com a máscara aqui do lado. Mas, veja bem, a nossa preocupação maior é porque tem gente morrendo de novo. E muito. Não que parou de morrer a gente ao longo desse caminho. Mas nós tínhamos conseguido, por 60 dias, frear muito. Aí eu não quero nem entrar nas falas que se fazem em torno da, ai, a política, ai, é por causa da política que sumiu e agora voltou. Mas eu gostaria de falar sobre isso. Eu não há tempo inteira, né, prefeita? É, eu acho que é isso. A gente tem que falar sobre isso. Porque o que acontece hoje, as pessoas têm que parar com isso. Porque elas começam a divagar em cima de coisas que é tão óbvio que aquilo não é verdade, do tipo, estavam escondendo os números porque era eleição. Que absurdo. Como é que tu vai esconder números de hospitais? São muitos hospitais com pessoas lá dentro, com médicos, com enfermeiros. Os números são públicos. Ninguém estava escondendo números. Se falta o lençol, a prefeita já é acusada na rede. Imagina a gente morrendo as pen que ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso não existe. Não existe. O que aconteceu, e isso é um fato, assim, que a gente tem avaliado isso, uma avaliação que está se fazendo em todo o Estado, é que as pessoas, elas já estavam cansadas. Está todo mundo cansado. Eu estou cansada. Está todo mundo cansado. Estou louco por uma festa, por exemplo. Nossa, e tirar essa máscara e poder ter vida normal, porque não é normal estar de máscara. As pessoas já estavam cansadas. Veio o verão. Veio o verão, não que nós não estamos no verão, mas veio o calor. Os dias mais longos. As pessoas, naturalmente, elas querem ir para a rua. Tivemos feriados. Tivemos a campanha que sim, eu digo que sim, a campanha influenciou, sim, também. E também é um fator para que a gente tenha esse número de pessoas infectadas. Mas foram mais, não só isso. Então, tudo isso, as pessoas, a gente via, a gente andava na rua e via as pessoas em bares. As pessoas relaxaram, elas cansaram e resolveram relaxar de usar máscara. Começaram a passar chimarrão na festa da família Passa Caipira. E aí, chegamos no que nós chegamos hoje. O governador já anunciou medidas que eu acho que são bastante sábias nesse momento, que se a gente conseguir levar aquilo ali adiante, está tudo bem. Tem três pontos que nos afetam, eu vejo, assim, proximamente aqui, fora todo o resto que ele está tentando resolver, que é ônibus lotados, trem lotatérrimo e, sobretudo, a fiscalização, prefeito. Estava acompanhando o site de, agora me fala, esse aqui, Criciúma, Araranguá ou Tubarão, da cidade de São Catarina, tiveram 98 pontos de fiscalização no último fim de semana, de interdição, inclusive. Como é que Novo Hamburgo vai encarar isso? Como é que a senhora, como liderança regional, pode ajudar nesse processo? A gente sabe que houve um esforço enorme para as empresas de ônibus para que se ampliassem, subsídio público, como deve ser, como é em qualquer país desenvolvido, isto. Mas, de novo, entra na campanha, enfim. Mas, passado a campanha e isso resolvido, como é que a gente pode exigir que nós tenhamos mais horários de ônibus, trem circulando com menos gente dentro, ônibus circulando com menos gente dentro, né? O Gustavo e o Alisson, quando vêm para a TV, pegam um ônibus lotado, prefeita. A senhora sabe disso. Sim, porque existe... aí é que está. Como é que a senhora pode trabalhar isso? É muito difícil. A pandemia é algo que é diferente para o mundo inteiro e por isso que o restante do mundo optam muitas vezes pelo lockdown. Porque como é que tu vai fazer com os ônibus? Tu vai criar mais linhas de ônibus no momento que... Nós já estamos fazendo... não do subsídio. Nós estamos subsidiando as passagens para que fiquem 13,85. Ela não está mais alto o valor porque nós estamos... A prefeitura está subsidiando justamente para que no momento de crise não tenha ainda que pagar uma passagem mais cara para o transporte. Então, como tu vai fazer isso? Porque no momento que tu coloca mais ônibus a rodar, é mais óleo, é mais estrutura, é mais motorista, é mais tudo. Então, também existe um problema aí operacional. O dimensionamento. E custo. E assim vai. O trem também vai ter que ter mais trem rodando. Então, isso tudo é algo que dificulta muito tu conseguir resolver este problema que é um problema operacional que requer custo. E aí as pessoas não podem aglomerar. Então, por que que os outros países... O que que os outros países fazem? Porque todo mundo em casa. A gente sabe que aqui é muito difícil isso e eu não sou a favor de que fiquem em casa. Eu sou a favor de que as pessoas sigam o seu roteiro, né? Sigam a sua vida de trabalho, possam ir trabalhar, mas com cuidado. Porque é possível conviver com esse vírus de forma segura. É possível. Usando máscara, cuidando com o álcool gel ou lavando as mãos, é algo que a gente está vendo as estatísticas, né? Com isso a gente se protege. O problema é que as pessoas esqueceram disso. Elas estão hoje cada vez mais aglomerando. Então, expliquei a respeito de ônibus. Fiscalização. Fiscalização direto. Isso nós estamos fazendo, né? Nós avisamos que nós íamos ser... Quando nós percebemos que havia um aumento grande de número de infectados, inclusive eu, durante... Antes mesmo, no período ali da campanha, eu conversei com o governador por telefone, dizendo para ele da minha preocupação, que a minha preocupação era... Eu estava vendo o aumento do número de contágio, porque eu fico sempre cuidando dos números. Eu estava percebendo que havia um aumento, mas eu também me preocupava porque as pessoas, elas vão para o litoral na sexta-feira, nesse período. Esse período agora começa. A pessoa vai na sexta-feira para o litoral, volta na segunda e volta para trabalhar, volta para a sua vida normal. Mas lá no litoral ele foi para uma festa, ele fez churrasco, a família se reuniu. E aí ele volta e para todas as cidades. Nós não... A fiscalização, nós começamos a fazer a fiscalização de uma forma mais intensa, aqui em Novo Hamburgo, mas não está mais no nosso comando agora. Mesmo a fiscalização não é uma garantia de que nós não vamos ter o vírus, porque a pessoa vai aglomerar lá no litoral e vai voltar para Novo Hamburgo. Assim como vai voltar para a estância, vai voltar... É consciência, né? É consciência. O que precisa é que as pessoas tenham consciência. E uma outra coisa, Rodrigo. Nós temos que parar com esta hipocrisia. Que é as pessoas que são... As mesmas pessoas que estavam andando sem máscara, fazendo campanha. Eu fiz a campanha inteirinha de máscara. Dentro, em cima do caminhão, podia subir cinco pessoas no máximo. Essas pessoas que estavam fazendo tudo isso são as mesmas pessoas que... Ou mesmo, ou os demais. Muitas pessoas que estão aí reclamando, gritando porque está assim, porque agora lotou, porque são as que estão com medo que vai trancar tudo, que vai ter que parar tudo. Mas são essas pessoas que estavam lá sem se cuidar. Não vou generalizar. Lógico, muita gente se cuidando também. Mas eu acho que todo mundo saiu um pouco da... Derrapou na pista em algum momento. Isso. E aí, então, hoje, infelizmente... O cansaço. Exato. E eu entendo esse cansaço de todos, né? Porque eu também... É um esgotamento. Mas nós temos que pensar... A gente ama, dói demais. É muito ruim. Mas esse esgotamento, nós temos que pensar que a gente... Imagina nós, que estamos cansados disso tudo. Agora, pensem nos profissionais que estão lá dentro dos hospitais, nos postos de saúde. Todos os técnicos da saúde. Pensem como é que eles estão. Eles estão há um ano lidando com isso. Há um ano atendendo, atendendo, atendendo. A pessoa se expondo, né? Muitos deles ao risco de serem infectados com o vírus. Alguns morreram. Exato. Então, imaginem eles fazendo esse trabalho árduo, estafados, eles estão cansados, e aí eles olham para a rua, eles saem de dentro do hospital e veem o pessoal lá na frente, já tem um barzinho, todo mundo aglomerado, rindo. Aí tem lá adiante um outro bar e aí está ocorrendo festas na cidade. Então, para estes profissionais é um desrespeito e isso é ruim. É muito ruim. Mas convido todo mundo a acompanhar, a recuperar também a conversa que nós tivemos com o secretário da Saúde, Nasco Luciano, na Estação Hamburgo, da última segunda-feira, onde ele amplia bastante essa questão e fala exatamente de temos leitos, é possível abrir mais leitos, não tem gente para trabalhar. Não tem equipe. A situação é gravíssima, temos que nos cuidar muito e agora é o momento que, até o final do ano, nós estamos a estancar de novo essa elevada dos números. Prefeita, quero falar de 2021. Isso é muito importante, isso é o mais importante da nossa conversa hoje. Evidentemente que é sempre bom fazer esse rescaldo com a senhora, poder falar de como está sendo difícil esse momento, alertar as pessoas aqui cuidem muito da sua vida, mas eu quero saber o que vem pela frente. Os desafios de se fazer um governo ainda melhor pela cidade. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso, com a prefeita reeleita de Novo Hamburgo, Fátima Dauti. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fique pronto para usar o Pix. No Cicred, a escolha é sempre sua. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a prefeita reeleita de Novo Hamburgo, Fátima Dauti. No oferecimento de Cicred, juntos construímos comunidades melhores, faculdade e INH, aqui você vive o conhecimento, JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança, mercado, orfeiras e eventos e o apoio da Look Fair, fechaduras e acessórios. Prefeita Fátima Dauti, bom poder falar com a senhora sobre tudo isso, evidentemente quero muito falar de 2021, mas não podemos deixar de dar esses esclarecimentos, ao mesmo tempo chamar a atenção do nosso telespectador e internauta, que nos acompanham aí nas plataformas da Vale TV também. Como é que está esse momento de montagem, prefeita, do novo governo? Vice novo, o vice-prefeito Antônio Fagor fica até o final do ano, foi um fiel escudeiro da senhora até esse momento, tem sido, um parceiro. Nova Câmara de Vereadores, com algumas renovações importantes. Uma maioria na Câmara de Vereadores, agora sua, eleita com a senhora. Uma votação do PSDB, eu tentei puxar, eu acho que foram dois vereadores eleitos, o máximo de... Quatro? Não, não, o máximo até então, a bancada máxima que o PSDB tinha construído num pleito e eu não me lembro se chegou a ser votado dois. Me lembro quando vieram lá, Altair Amorim, Laurindo Mendes, talvez em algum momento chegamos a ter 13, chegaram a ter 13, chegamos porque eu fui tucano, sempre falo disso publicamente, até 2006, quando decidi pela comunicação como o meu caminho. Deixo a política para quem gosta muito de fazer política e está disposto a prestar contas para a nossa coletividade. Aqui é bem mais fácil lidar, prefeito. É um ou outro que entra de vez em quando para bater bastante na gente. Então, eu me lembro do PSDB lá naquele momento, onde eu estava junto, dois vereadores, e a senhora conseguiu quatro, quatro eleitos. Uma votação maiúscula, que a senhora tinha feito, nenhum vereador na última vez, uma vereadora apenas, que foi sua base de governo nos primeiros instantes. E que foi construindo, teve que construir hábilmente, ao longo desse período, votações importantes que a senhora precisou enfrentar. Imagino que isso mude bastante a fotografia desse novo governo. Imagino que algumas coisas a senhora não possa falar para a gente, bem poucas serão ditas, já andei conversando com algumas pessoas que também reservam muito essas conversas que são feitas à boca pequena, dentro de gabinetes, mas a nossa Novo Hamburgo há muito interesse em entender como será esse novo governo, como serão as pessoas que vão operar esse novo governo. O que a senhora está enxergando para a cidade como desafios e como possibilidades diante de tudo que se foi conversado nessa campanha? Desafios de pazem, as receitas diminutas, a necessidade de geração de emprego e renda, que pese dois excelentes meses de geração de emprego na nossa cidade, agora o Cajete, fomos destaque nacional. Mas o déficit, não do seu governo histórico, desde os anos 90, ele é muito grande. Como você está olhando para tudo isso e montando esse quebra-cabeças, prefeita Fátima? Quantas pessoas montam esse quebra-cabeças com a senhora? Sabe que eu sou muito... Bom, eu fui professora de estratégias empresariais na faculdade, então eu sou uma pessoa que gosta de pensar muito estrategicamente. Então eu tenho os meus momentos em que eu penso e depois eu tenho pessoas com que eu converso, que estão mais chegadas a mim, em que eu troco ideias, mas eu sou muito de, primeiro, avaliar todo o cenário e isso eu gosto de fazer. E é um momento que está acontecendo isso agora. Eu estou fazendo toda essa avaliação. Lógico que os quatro anos de administração já me deram uma experiência bastante grande e isso é muito bom. No início, eu lembro quando eu venci da outra vez, as pessoas diziam, mas ela não tem ninguém na Câmara, ela não entende de política, não vai dar certo. E a gente mostrou que não, que não é assim. Basta-se ter bastante conhecimento e diálogo e conversar com quem quer conversar. Senão, meu avô dizia, eu gosto muito dos ditados, eu uso muitos ditados do meu avô e da minha avó. Eles diziam, os ignorantes se ignoram, porque chega uma hora que tu não tem mais como conversar com essas pessoas. Então se mostra, a gente vai, vai construindo e vai conversando. Então o que vai acontecer agora, Rodrigo? Nós estamos junto conosco, a coligação é a base do governo já hoje na administração. Então ela foi a base do governo. Ou seja, nós temos uma estrutura que já está consolidada. O que nós vamos fazer agora são ajustes. Então a continuidade nesse ponto é boa por isso. Primeiro que se faz ajustes, e eu gosto muito de fazer ajustes. Ao longo do tempo a gente precisa ajustar, melhorar aqui e aí troca uma pessoa daqui, passa para lá e eu fiz isso durante os quatro anos. Mas foi muito fiel aos seus pares também. Sim, porque... As pessoas construíram juntos. Sim, porque uma das coisas que eu fiz lá no início, em 2017, foi montar uma equipe de técnicos e políticos. Eu tinha, eu usei essa mescla, eu tinha pessoas que eram somente técnicas e eu tinha pessoas que eram políticas e técnicas. Ou seja, para mim, e isso é algo que eu levo sempre, a pessoa para estar num cargo, ela precisa entender do que ela vai fazer. Ela tem que ter o currículo para estar ali. e isso é base para se ter uma boa equipe. Eu gosto de trabalhar com equipe, eu gosto de liderar equipes, eu fiz isso a minha vida inteira. Então, eu fazia uma reunião de secretariado, coisa que a gente não via acontecer em outras administrações em Novo Hamburgo. Nós tínhamos a reunião do secretariado, onde nós tínhamos mensalmente, e muitas vezes acontecia mais de uma vez por mês, todos juntos conversando, e as pastas, então, as secretarias trabalhando interligadas, uma ajudando a outra. E isso foi... Por isso que nós conseguimos fazer tantas coisas em quatro anos, porque havia esse trabalho de equipe. E isso eu quero que continue. Mas a régua subiu, prefeito. Ah, claro. O Petu, inclusive. É, exatamente. Agora sim. Mas o que nós... O nosso plano de governo foi um redimensionamento do que nós fizemos nesses quatro anos. Então, nós redimensionamos, e em cima disso, nós agora vamos trabalhar os próximos quatro anos. Mas é isso que eu gosto. Se fosse igual, não seria bom. É isso que eu gosto. É esse desafio de fazer agora. Nós fizemos... Puxa, a gente fez tantas coisas. As pessoas mostraram ali, através do voto, que elas concordaram, que elas gostaram do que foi feito. Nós temos que fazer mais. Nós temos que agora mostrar, fazer esse projeto. O Prefeito, mas tira dinheiro de onde daí? Porque daí vamos combinar, né? Nós não vamos ter uma nova reforma no centro da cidade, que foi uma coisa gigante. Sim, necessária. Em 70 anos, feitos só quando nós... Em 90 anos, quando nós fundamos o município, a reforma nesses termos. Talvez lá nos anos 60, quando se tirou alguns elementos, né? O abrigo, enfim, que se teve uma reforma tão intensa, tão profunda. Mas não teremos de novo isso. Não teremos lá asfaltamento de ruas e de loteamentos com déficit histórico, como lá no Bomberga, por exemplo, como vocês encararam e fizeram. Reformas profundas na chegada à Lomba Grande, coisas que deram uma nova carga, para aquele bairro. As pessoas lá votaram na senhora massivamente, uma localidade gigante, né? Não tão expressiva em votos, mas gigante em área territorial, que até 20 anos atrás queria estar fora de Novo Hamburgo. a gente viu mudanças da Comusa em toda a cidade, profundas, na Roselândia, aqui no Bairro Ideal, no Rio Branco, no centro da cidade, lá na Santo Afonso, em Canudos. A gente viu os extravasores, essa mudança na drenagem da cidade, possibilitando vida para aquelas pessoas que sofriam a cada chuva, a cada nuvem de chuva no céu. Então, bom, aí vamos falar de segurança, vamos falar de educação, destaque nacional, em saúde, com todos os desafios, mas o secretário Nasso também falava sobre isso na última segunda, todas as realizações e o que vem pela frente. E contas muito grandes para pagar, de antes, de agora, de sempre. Como faz tudo isso de novo o prefeito? Mas aí é que está. Nós fizemos um realinhamento da dívida do município. Quando eu assumi, eu dizia, e tendo conhecimento, depois de estar por dentro de toda a questão financeira do município, eu dizia, olha, se for para administrar o caixa do município, não precisa de um prefeito. Contrata um contador, deixa o contador lá, ele vai administrar o caixa, vai para as suas quatro, não vou fazer nada, porque o dinheiro não vai dar. A gente precisa, nessas horas, ser inovador e fazer um realinhamento da dívida, que foi o que nós fizemos. Eu sabia que, num determinado momento, nós cresceríamos e aí começaríamos a cair novamente, porque a cidade necessitava de investimento urgente. Era o barranco da prefeitura no meio do asfalto, era horrível, a cidade era puro buraco, não tinha, não conseguia andar numa rua que não tivesse buraco, precisava tudo, uma chuva alagava tudo. Então, tinha que fazer investimento. Outro fica lá administrando o caixa e eu ficava muitas vezes escutando os meus opositores durante a campanha falar, cada um trazia um número e tudo, ficava pensando, não tem sentido, um gestor precisa saber como fazer para um realinhamento de um problema. Recebe um problema desse tamanho, não foi um problema que eu criei, eu recebi um problema desse tamanho. Faz o realinhamento e começa a trabalhar. então isso foi o que aconteceu, realinhamos, subimos e começamos agora a descer o déficit, a diminuir o déficit do município. Dá para sonhar com um segundo governo melhor do primeiro? Tem que ser, o que nós temos que fazer é dar continuidade, nós já vamos começar eu não estou em campanha, eu sei disso, mas é a realidade, durante toda a campanha eu sempre disse isso, foi na outra campanha e isso foi agora também, só aquilo que é possível, nosso plano de governo foi feito em cima do que é possível ser feito, porque eu não tenho cara de pau de sair dizendo e prometendo auxílio de não sei quantos reais, a gente sabe que isso não vai acontecer porque não existe possibilidade, então a gente promete e isso me incomodava bastante na campanha, é ver pessoas prometendo coisas que simplesmente não conseguiriam cumprir de jeito nenhum, porque não tinha como cumprir e prometendo, não, nosso plano de governo era dentro da realidade, essa minha transparência que eu tive sempre durante os quatro anos vou continuar tendo com a comunidade e a gente já vai começar com algo maravilhoso para a cidade, que é a maior obra que o hospital municipal teve, né, desde a sua construção. Essa é uma marca, a saúde? Eu gosto de dizer que a cidade não é feita só de uma, de um tema ou de uma secretaria. Mas é a dor maior das pessoas. A dor maior das pessoas. Saúde, educação, segurança, é, são, sempre é prioridade, né, se é educação e segurança, a gente tem que dar sempre uma atenção especial, mas nós sabemos que a saúde não depende apenas do município, a saúde, ela é SUS, ou seja, tem a parte do município, a parte do governo do estado e a parte do governo federal. Quando o governo do estado e o governo federal não cumprem com a sua parte, o que aconteceu durante a minha gestão, lembre que eu fiquei um tempão, nós ficamos tendo que colocar dinheiro do município porque não vinha os recursos do estado. perfeito. Déficit enorme, né? Exatamente. Na troca do governo Sartori para o governo Eduardo Leite, nós não recebíamos, nós em nenhuma cidade, recebíamos há muito tempo o valor do estado para a saúde. Então, isso tudo... Que hoje, diria-se de passagem, o governador paga. Mantém em dia. Mantém em dia. Então, isso tudo são coisas que tu tem que saber lidar. Então, a saúde, sim, tem que ter uma atenção especial. Nós vamos, então, construir este novo anexo, onde nós teremos lá mais 82 leitos de hospital. Vai ser uma inovação para a cidade. E esta parceria que nós assinamos com a Fevale, que nós fizemos várias reuniões até que foi assinada essa parceria da Fevale como hospital escola dentro do nosso hospital municipal. Isso vai modificar muito a questão da saúde. Nós vamos ter um hospital, estilo hospital de clínicas, né? Então, com essa parceria com a Fevale. Então, tem muita coisa possível de ser construída nesses quatro anos e que vão dar um diferencial enorme para a cidade. Prefeita, necessidade de sintaxe, assim, que a comunicação tem e os jornalistas, os colegas que são verdadeiros jornalistas gostam muito. Eu vou incorrer nesse erro também. Mas uma provocação para que a gente possa agora, antes de começar o governo, fazer um exercício de futurismo aqui. Se a senhora fosse botar um nome para essa gestão que será lembrada para a sequência da sua vida política, inclusive. como é que Novo Hamburgo será conhecido depois desses quatro anos? Que governo terá sido este? Olha, o que eu quero deixar... Dos próximos quatro anos. Dos próximos quatro anos. O que eu quero deixar é uma cidade... É planejamento. É uma cidade planejada, é uma cidade que tenha uma diretriz de futuro. Lógico que ao longo dos anos a gente vai mudando. Isso é natural. Uma cidade não é uma coisa estanque, ela é orgânica, ela cresce, ela é viva, mas ela tem que ter uma diretriz. Tem que haver um planejamento. Tudo que eu recebi era impressionante. Quando eu recebi a cidade não havia planejamento para nada. Nada. No hospital municipal foi sendo construído puxadinhos, puxadinhos, não havia um plano de expansão do hospital. Hoje tem. E assim foi. Várias coisas. Então, uma cidade planejada. Se eu tenho algo para dizer de que eu quero para os próximos quatro anos e como eu quero que a cidade seja pensada, bom, pelo menos no período que a prefeita Fátima esteve, foi planejado, foi pensado, nós temos uma cidade de futuro. Sempre bom conversar contigo. Eu também gosto muito. Eu gosto desses momentos em que eu posso conversar com a comunidade e trazer, porque hoje em dia a gente vê tantas coisas que são jogadas e isso incomoda. Vou dizer para vocês que incomoda sim, essas mentiras que são jogadas em redes sociais que contaminam muitas pessoas. Pessoas que... A prefeita foi a prefeita que só conversou com os ricos do centro. Eu fui a mais votada em todos os bairros. Então, isso tudo vai caindo por água abaixo com o trabalho que a gente vai fazendo. Mas, durante este período, incomoda que pessoas ainda fazem isso, que ainda usem a política para esse tipo de coisa. Acho que nós temos que mudar a política no Brasil e precisa partir daí. Vamos ser mais sérios, mas vamos conversar, vamos falar mais de verdades. Honestidade intelectual não faz mal a ninguém, prefeita. É sempre bom conversar com a senhora. Continuo utilizando sempre as nossas câmeras, nossos microfones para conversar com o nosso cidadão. E, novamente, agradeço, parabenizo pela sua reeleição, pelo seu novo mandato e agradeço muito a disponibilidade, essa possibilidade que a senhora tem de ser sempre muito franca na sua conversa, sempre muito sem rodeios e dizendo aquilo que é possível fazer e aquilo que não será feito e pronto. Acho que a gente não precisa fazer de enfeites, de glamour, precisamos de um trabalho sério, objetivo, como a senhora vem buscando fazer. Tenha muito sucesso no seu segundo mandato. Novo Hamburgo anseia por dias ainda muito melhores. Obrigada. Novo Hamburgo merece, merece, né? É uma cidade de um povo muito trabalhador, sempre foi, merece que a gente trabalhe muito. Acho que é isso que é o resultado. É muito trabalho. Não tem, nada vai cair do céu. Buscar recursos, tem que buscar recursos em Brasília. Eu tenho 14 anos de ida a Brasília, construir muitas amizades em Brasília que hoje ajudam muito e a gente consegue mover montanhas em Brasília muitas vezes para resolver os problemas da cidade. Então, é isso. É continuar trabalhando por Novo Hamburgo usar toda a experiência que eu tenho de uma vida em prol da nossa cidade. Amém. Hoje numa conversa de peso com a prefeita reeleita de Novo Hamburgo, Fátima Daut. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.